que é socióloga e integra o Grupo de Estudos sobre Violência e Administração de Conflitos da UFSCar, a Universidade Federal de São Carlos. E também o Martin Cabeleira de Moraes Júnior, que é Tenente-Coronel da Reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul e Professor de Direito da FAMAC. Bom dia! Bom, acho que a gente pode começar aqui essa conversa. Eu vou pedir que vocês se apresentem, para que quem nos assiste possa saber exatamente quem é que está falando para eles. Então, se você puder começar, por favor, Jaqueline, depois o Martin. Bom dia, Pedro. Bom dia, Martin. Bom dia a todos e todas. Eu sou professora de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Eu estudo os temas de Segurança Pública e Justiça Criminal há mais de 20 anos. E, recentemente, desde 2013 para cá, eu desenvolvi um programa de pesquisa sobre policiamento e as relações raciais. E, nesse programa de pesquisa, a gente estuda a questão das prisões em flagrante e também a letalidade policial e o papel que isso joga na construção do policiamento em geral. Obrigado, Martin. Bom dia, então. Meu nome é Martin. Eu sou professor, atualmente, de Direito Penal e, às vezes, Sociologia. Quero deixar claro que, apesar de ser policial aposentado, eu não estou representando a polícia aqui do Rio Grande do Sul, onde eu trabalhei com 30 anos. Minha formação na área também da Sociologia, da Violência, na área da Filosofia. E minhas pesquisas também, onde eu participei como pesquisador, ou eu mesmo conduzi alguma pesquisa, ajudei, na área de violência, violência contra policiais, violência policial, dados sobre criminalidade e segurança pública. E, mais recentemente, comecei a estudar as questões raciais que envolvem também essas questões de violência. Acerto, obrigado. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer, para que vocês respondam, sobre justamente o tema do nosso debate. A gente, a pergunta é, a violência policial, ela é maior hoje? Como é que isso é medido? Porque a gente vê, a gente, claro, vive uma escalada da discussão sobre se a polícia deve agir com mais contundência ou não, isso também é muito motivado por esses programas policialescos que estão aí o dia inteiro na televisão brasileira, mas, de qualquer forma, existe esse anseio na sociedade brasileira e a gente vê, nos últimos tempos, muitas críticas e muitas denúncias feitas através de vídeos gravados por celular que são publicados nas redes sociais. E também, vamos dizer, gera uma dúvida, porque esses vídeos, eles mostram que a violência está maior ou eles apenas mostram a violência que sempre aconteceu e que antes não podia ser mostrada? Então, professora Jaqueline, qual é a sua opinião sobre a violência policial? Está maior ou não? Bom, pelos indicadores que a gente tem, estatísticos, infelizmente, infelizmente, em 2020, apesar da pandemia e apesar de todas as dificuldades que nós já estamos tendo em relação ao isolamento e distanciamento social, a violência policial tem aumentado, né? Então, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública é uma das entidades que faz esse monitoramento com base em dados estatísticos dos estados, né? E há alguns estados que têm liderado esse crescimento, né? Então, o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais são estados que têm liderado esse crescimento, né? Então, é importante dizer que a violência policial, ela sempre foi muito alta, né? Então, não é que agora é um problema que se apresenta, esse é um problema que tem atravessado a história do nosso país, né? Mas, desde o ano passado, desde 2018, a violência policial tem crescido, né? E, nesses três estados que eu citei, inclusive, houve eleição de governadores com um discurso de apoio à violência policial, né? Então, o Vitzer fez esse discurso, o Zema fez esse discurso, o Dória fez esse discurso e o resultado está sendo colhido aí em vidas, né? E tem uma particularidade da violência policial que tem se apresentado nos últimos anos, é que ela tem se direcionado especialmente para pessoas, né? Os casos que têm tido repercussão, pessoas que não têm qualquer tipo de envolvimento com o crime, que são mortas em ações, né? Que não tinham nada a ver com o controle do crime. Então, foi o caso do Guilherme, aqui em São Paulo, foi o caso do João Pedro, lá no Rio, né? Quer dizer, crianças, pessoas jovens, né? Que foram, enfim, vitimados, né? E aí tem imagens que vão mostrar isso em situações, enfim, de abordagem no caso do João Pedro, o caso do Guilherme foi uma abordagem no caso do João Pedro, foi a invasão da casa onde ele estava cumprindo a quarentena, né? Então, isso também tem sido um fato bastante destacado, né? Que não se trata apenas de ocorrências policiais que têm um resultado desastroso. Elas são desastrosas desde o começo, porque é uma permissão, né? E o uso da violência que está acontecendo em situações onde nenhum uso da força não se justificaria em hipótese nenhuma. Obrigado. Martin, qual a sua opinião? E queria já aproveitar e somar essa questão aí. Se a violência policial é maior, obviamente, parece nas periferias das cidades. Sim, concordo com a posição da professora Jaqueline. Realmente, pelos dados que nós temos, isso tem aumentado. Não vou acrescer essa questão, já respondemos, né? Que, realmente, nesse 2019, 2020, já antes havia uma tendência de aumento sobre isso. Concordo com essa questão também, que alguns governos, né? Sobretudo o Rio de Janeiro e São Paulo, se nota, talvez, uma espécie de estímulo a algum tipo de violência estatal, né? Desse tipo. Então, vamos também colocar que há aí também um problema de dificuldade em generalizar o que seria... Nas minhas pesquisas, eu sempre tratei disso, que é a ideia de generalizar o que seria uma polícia brasileira. Assim como a gente diz, uma polícia americana, uma polícia francesa. No Brasil, isso é muito difícil. Você tem, por exemplo, alguns estados como Acre, Roraima, Rondônia, que a gente nunca tem muitos dados de lá. Sempre o que está acontecendo lá não é centro das atenções. Então, a gente tem a região sudeste, sobretudo Bahia, talvez um pouco nordeste, e o Grande do Sul aparecendo um pouco mais. Então, essa dificuldade em generalizar o que seria a polícia. Alguns estados não apresentam esse aumento de violência por parte do Estado, dos órgãos estatais, ou seja, da polícia em si. E outra questão interessante seria de ver que esse aumento tem sido percebido em termos de... muito em termos do dado de homicídio. Então, que é uma ocorrência bastante grave e um indicador bastante significativo sobre isso. as pesquisas têm mostrado realmente um aumento e era de se esperar que nesse período de março até agora que isso não acontecesse, tendo em vista que nós temos menos pessoas circulando. A questão das periferias, que você pergunta, concordo inteiramente. isso daí podemos generalizar. Eu acho que é um dado que se pode ter. Existem pesquisas sobre isso em vários estados. As periferias são as mais atingidas. Isso tem bastante dados. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Instituto de Pesquisa Econômica, o IPEA, vários outros institutos, a Universidade de Cândido Mendes, vários outros lugares vão pesquisar isso e vão concluir que as periferias são as mais atingidas por toda a violência estatal, assim como a ausência do Estado tanto quanto quando ocorrem atos de violência. Então, as periferias são as que mais sofrem quando o Estado não funciona bem. Eu vou pedir licença para inverter a ordem e perguntar de novo para o Marcos. Você falou uma coisa muito interessante, que é esse ponto de que a polícia brasileira, na verdade, são instituições diferentes com ordens diferentes, com treinamentos diferentes, são bases curriculares diferentes, mas a gente nota que em todas elas a violência é algo comum, o que torna a questão ainda mais intrigante. Eu queria tentar ver se a gente consegue aqui se aprofundar um pouco, investigar um pouco, qual é o motivo dessa violência estrutural, que parece ser estrutural? É doutrina? É treinamento? É o entendimento de mocinho e bandido que é cultural no Brasil? Como é que você vê essa questão? Bom, é uma pergunta bem complicada, é difícil, existem pesquisas nesse sentido, tenho até a desvendar. minha dissertação de mestrado em sociologia pela URGS, feita entre 2002 e 2005, eu tentei trabalhar com essa ideia, mas os resultados que eu obtive foram resultados de levantamento, mais de levantamento de hipóteses sobre isso, do que de consolidação de algo mais conclusivo, mais definitivo. assim, o que se poderia tentar levantar a hipótese disso? Existem estudos mais avançados, Daniel Serqueira, Jaqueline Muniz, Jaqueline Signoreto, Rodrigo Azevedo aqui no Rio Grande do Sul, José Vicente Tavares, que trabalham com essa questão, José Luiz Raton, lá no Pernambuco, então, que tentam entender essa questão dessas características, como você falou, que são pontos que estão em comum entre as polícias brasileiras. Então, uma ideia, uma hipótese que se levanta é a questão, Luiz Eduardo Soares fala muito nisso, é a questão de militarização, talvez, mas aí podemos ir na direção dessa hipótese e teríamos a ideia também de que as polícias não militarizadas também têm traços de militarização e traços de violência por vezes. Então, essa hipótese tem um tanto de comprovação, mas também pode ser não totalmente confirmada por esses traços. Às vezes, você encontra polícia do mundo que não tem características militares e que são também, expressam violência de uma maneira, às vezes, bem acentuada. treinamento também é uma hipótese que se levanta, embora é uma hipótese considerável que se pode tentar, mas eu apostaria e poderia se levantar a outras hipóteses que eu não vou me alongar tanto, mas poderia a questão histórica, a questão socioeconômica, mas eu vou tentar uma, vou usar a ideia de que o Estado brasileiro em geral, e aí tem autores que vão falar desse autoritarismo, alguns outros que vão trazer essa ideia de que o Estado brasileiro é um Estado extremamente autoritário, extremamente autoritário, numa onda mundial dos anos 90, do século passado, em diante, no caminho de uma consolidação de democracias, o Estado brasileiro permanece autoritário, extremamente autoritário. Então, eu diria que todos os serviços estatais, judiciário, poder legislativo, vários outros serviços estatais têm mantido essa onda de autoritarismo estatal. E a polícia, sobretudo, é a expressão mais forte disso, podemos citar Weber e outros autores, com a questão do monopólio e da força, que se expressa sobretudo na ideia das polícias, nessa ideia. Então, eu iria por essa hipótese de um Estado autoritário a estímulos de vários governantes a essa ideia e uma exploração muito grande do medo da população. Então, é essa onda de, talvez, um conjunto de coisas desse tipo. Você acentua, você evidencia o medo, desculpe, não acentua, mas evidencia o medo através do, bom, está acontecendo violência, se eu vejo a violência aqui, vejo a violência ali, as pessoas tomadas da percepção desse medo clamam por alguma solução e o Estado se coloca não como um mediador, toda a estrutura estatal, mas como alguém que dá uma resposta autoritária. E, nessa resposta autoritária, eu entendo que aí entra por isso uma expressão majoritária, uma expressão mais clara, mais visível. mas eu diria que, inclusive, eu diria que até na questão da imprensa, no meio acadêmico, seguem essa onda autoritária, mas a expressão maior se dá na violência e isso atinge mais os grupos vulneráveis. Obrigado, Martin. Professora Jaqueline, qual é a sua opinião sobre o tema? Seu microfone está fechado. Agora sim. acho que nós temos visões bastante parecidas. Uma questão que o Martin destacou é que a democracia no Brasil, a Nova República, um regime que começa em 1995 e termina em 2016, esse quadro da Nova República, não encarou o problema da violência institucional. Então, vamos dizer assim, é uma dívida da transição democrática, da forma como a transição aconteceu e que foi um tema que os governos democráticos não conseguiram tocar. Então, os governos estaduais que tentaram fazer isso no começo dos anos 80, eles se deram muito mal, eles tiveram muita resistência, inclusive com um papel da mídia muito importante, hoje se fala um papel da mídia, mas a gente tem que lembrar que os radialistas nos anos 80 faziam um papel assim, muito forte de oposição aos governos democráticos. Então, figuras como Contoro, como Grisola, eles sofreram uma verdadeira avalanche dessas mídias, na época não tinha internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, nem Twitter, e o lugar onde essa coisa acontecia era o rádio, então se tinha radialistas, depois alguns até se elegeram deputados, como foi o caso do Afanás e do Jassade, então ali a gente vê que a questão da violência institucional foi um tópico que o processo de democratização teve ali um obstáculo muito forte, então os apoiadores do regime militar foram para a mídia se organizar em torno desse tema e se falava que os governadores não sabiam lidar com o problema do crime, que os governadores eram fracos, que eles passavam a mão na cabeça do bandido, coisas desse tipo, e ali já nasce a ideia de que bandido bom é bandido morto, então há deputados que se elegem com essa ideia, governadores que se elegem com essa ideia, então esse quadro não é nada novo, ele só ganha novas tintas e novos ambientes onde isso vai acontecer, mas esse foi um problema, quer dizer, o processo democrático no Brasil não enfrentou o problema da violência institucional, não criou mecanismos, não conseguiu criar mecanismos de reforma da segurança pública, das polícias, quer dizer, entrou lá na Constituição o artigo 44, dizendo que todo o Estado tem que ter duas polícias, uma civil e outra militar, e isso engessou, de uma maneira muito importante, fazer a reforma das polícias, mas nós não vamos falar só que é um passivo histórico, sim, esse passivo histórico existe, ele produz coisas que são muito importantes, mas a gente tem que dizer também que durante a democracia o papel das polícias cresceu muito, e em especial o papel das polícias militares em relação às outras formas de policiamento, então o modelo do policiamento ostensível foi predominante e durante todos esses últimos 30 anos tudo que se fez foi equipar a polícia para desenvolver o modelo do policiamento ostensível. Algumas polícias até tentaram em algum momento, São Paulo, por exemplo, em 97, teve uma crise muito grande por conta de também denúncias de violência policial e tudo, então o governador na época era o Mário Covas e ele mencionou a reforma das polícias e aquilo produziu uma reação interna e aí foi adotado o modelo do policiamento comunitário, mas na verdade ele foi mais uma bandeira, mais uma propaganda, mais uma forma da polícia ganhar um tempo certo para se reorganizar, mas na verdade o modelo do policiamento comunitário ele ficou muito restrito dentro da polícia e ele não reformou de fato as bases do policiamento, inclusive os policiais que estudaram esse modelo e que começaram a implementar isso foram pouco a pouco sendo afastados do debate, enfim. Então, esse modelo de policiamento ostensível, que é um modelo que exerce a polícia militar, que é esse modelo que se faz, exclusivamente na rua e que não tem um vínculo com a investigação e que não tem um vínculo com a responsabilização judicial, ele produz violência porque dá essa sensação de que a polícia prende e a justiça solta, mas por que acontece isso? Porque quando a polícia realiza prisões ela não tem a preocupação de gerar provas judiciais, você tem um vácuo e você tem uma disfuncionalidade dentro do sistema, então o policial ele sente que para ele ser efetivo ele tem que dar uma resposta na hora porque depois o assunto sai da mão dele e tal. E por outro lado você tem uma ausência de controles internos da violência e uma ausência principalmente de controles externos, quem investiga quem investiga essas violências é o próprio batalhão, não é a corrigidoria, a corrigidoria não é independente, ela está vinculada ao próprio comando de organização, em alguns estados você tem ouvidoria, mas a ouvidoria não tem poder de fato de investigar, ela é só um órgão consultivo, ela é um órgão que é dependente da estrutura da própria Secretaria de Segurança Pública, então você não tem, você não conseguiu criar mecanismos que de fato fizessem o controle da ação policial, então essa coisa de fazer um modelo de policiamento que é exclusivamente reativo e que é feito através de um policiamento armado e alerta e etc, e em contraponto você não tem iniciativas de prevenção, você não tem realmente um modelo de polícia investigativa, quer dizer, isso tem, só para mostrar para a gente que existe essa diferença de modelo, a Polícia Federal prendeu os assassinos de Marielle, ela não deu um tiro e essas pessoas são perigosas, foram encontrados fuzis dentro dos imóveis, 117 fuzis, quer dizer, são pessoas com poder de fogo imenso, pessoas perigosíssimas, mas para fazer essas prisões, como a Polícia Federal se baseou em investigações e etc, ela não precisou trocar um tiro para prender pessoas acusadas de crimes que têm um potencial de violência enorme, o Queiroz foi preso esses dias, acusado de participar de uma milícia, não foi dado um tiro, o Queiroz está lá inteiro, não tomou o tapa nem nada, então quer dizer, é disso que a gente está falando de um modelo de policiamento, e as polícias militares, elas não estão voltadas como a Polícia Federal para a investigação, elas estão voltadas para um modelo de policiamento que produz esse tipo de enfrentamento, inclusive colocando em risco a vida dos próprios policiais, então o Brasil é um país em que a polícia mata muito e é um país onde os policiais sofrem muito também, inclusive violências físicas, mas especialmente violências psicológicas, tem um detalhe sobre a importação de saberes, então o nosso modelo de polícia é a polícia americana, todas as consultorias, todos os equipamentos, os softwares, os modelos de análise de dados, os modelos de policiamento são todos inspirados nas grandes polícias americanas, Nova York, Los Angeles, etc., que são polícias violentas, então mesmo quando a gente vai inovar, certo? Mesmo quando a polícia brasileira vai na direção de inovar, ela inova importando um modelo de policiamento que tenha violência no seu centro, então agora está vindo uma crítica disso nos Estados Unidos muito forte, mais de mil cidades tiveram protestos, etc., mas aqui no Brasil a gente tem dificuldade de fazer esse debate. Obrigado, professora. Martin, a gente, a professora Jaqueline colocou aqui um ponto muito importante que é essa questão de que a polícia brasileira, as polícias no geral, são penadas para o policiamento ostensivo e o quanto o policial fica vulnerável, e aí eu vou somar aqui algumas informações que são importantes, o público nem sempre tem conhecimento, mas, por exemplo, a carga de trabalho do policial militar ela é absurda, né, são, sei lá, acho que são 12 horas por 48 horas de folga, mas se estoura o horário não compensa na folga, né, você fica com menos folga, e você vive sob uma pressão enorme. Então, eu queria perguntar para você um pouco, queria que você comentasse um pouco, para além dessa questão do modelo especificamente, mas este modelo, essa forma de colocar o policial na rua tem gerado policiais doentes, doentes que eu digo com problemas de distúrbios mentais, de depressão, de tentativas de suicídio, eu acho que é importante a gente colocar isso não para tentar criar uma empatia com os policiais, mas para que se entenda que a coisa vira uma bola de neve e que realmente o sistema sai do controle, né? É um assunto bem importante esse da questão, e vejam, é uma questão interessante, realmente o sofrimento dos policiais, e aí podemos pegar sobretudo essa questão que nós estamos falando de questões raciais, os policiais negros acabam soprendendo um pouco mais com isso, isso existem já pesquisas em andamento aqui no Rio Grande do Sul, existem pesquisas já apresentadas em outros lugares, realmente é uma carga brutal de problemas que vem se agravando, a professora Deise Miranda estuda isso no Rio de Janeiro, a professora Jaqueline Muniz tem uma pesquisa de vitimização com a sua equipe lá, se não me engano, do ICER, e isso em 99 feita, sobre vitimização mais do ponto de vista físico, mas do ponto de vista de suicídio, isso vem sendo estudado muito mais recentemente, a carga de adoecimento com problemas cardíacos, que provavelmente sejam decorrentes disso, é realmente assustador, é uma questão onde os policiais acabam envolvidos nessa onda de produção, de um estímulo a produzir, e aí eu quero ir na mesma direção de quais seriam um pouco das causas disso, do que a Jaqueline falou, que é a questão de você estimulado muito a uma ideia de produção por dados de encarceramento, de prisões, número de prisões, os indicadores, apesar de haver estudos sobre isso, o professor Lácio Cano, outros professores da área, o Valso de Lão Soares de estudos quantitativos, com essa ideia de indicadores, de como se mediria essa produção, a professora Jaqueline Muniz, eu acho que também está trabalhando com isso hoje, o professor Domício Proença trabalhava com isso, como se mede a produção da polícia? Esses indicadores têm sido melhorados, mas ainda assim muito a população, a imprensa colabora muito para isso, a ideia de que resolver as questões criminais, resolver a questão da violência é uma questão de encarceramento, ou seja, então, essa ideia de que, bom, aconteceu algo, alguém tem que estar preso, alguém tem que, bom, nós estamos festejando cada vez mais a ideia de, ah, então temos mais gente presa, e nós sabemos o estado nas prisões, os juízes também passam por um problema com isso, mas vamos voltar para a pergunta, isso atinge em cheio os policiais que diante desse sistema se sentem, nós nos sentimos muito impotentes, nós estamos aqui trabalhando com pouca folga, com muita intensidade, a legislação sobre isso, a legislação sobre isso avançou também no Brasil, se não me engano em 2010 saiu uma portaria de proteção de direitos humanos de agentes de segurança pública, há legislação nacional e internacional que determina folgas, tratamento psicológico para quem tem estresse pós-traumático, isso de fato não ocorre, você passa por uma situação de violência na rua como policial e no outro dia está trabalhando de novo com toda aquela carga de estresse pós-traumático que não passou, não foi resolvido, você vai carregando aquilo até que aquilo explode de alguma maneira, aí problemas de violência doméstica no meio policial que podem ser um pouco impulsionadas por isso e há problemas também de suicídio, de depressão, de aumento de uso de drogas, desde o álcool até outros tipos de drogas, então esse é um ponto muito importante nesse panorama todo. Em contrapartida, todos os governos e todas as campanhas matizes aí, políticas que se possa entender como de esquerda, de direita, embora isso hoje seja muito complicado, tem dito nas suas campanhas que vão praticar, que vão ter ações políticas de valorização da polícia, mas isso tem acontecido de maneira muito, muito incipiente, muito, de uma maneira que não tem surtido efeitos mais profundos, talvez vá, que eu conheço uma experiência mais aqui, que ocorreu em 2001, uma tentativa de se fazer isso, mas ainda com pouco recurso, não com toda a força que isso podia acontecer. Realmente, o policial, nesse caldo aí, nessa construção estrutural toda, sofre bastante a contrapartida dessa violência toda na estrutura de Estado. Obrigado. Então, a gente tem um policial, quer dizer, sem estrutura psíquica, com uma arma na mão para combater o crime e sendo obrigado a encerrar a violência através de prender ou acabar com o bandido, sendo que o bandido que às vezes ele prende três, quatro, cinco vezes, porque, vamos dizer, a questão da violência não se encerra com a prisão, muito mais. que deveria ser feita. E aí, o que eu vou perguntar para a professora Jaqueline, porque eu sei que a senhora tem uma pesquisa relacionada à violência policial e periferias, e eu queria que a senhora, então, vamos dizer, pudesse apresentar para a gente um pouco do que a senhora viu até agora, linkado com essa, vamos dizer, sobrecarga sobre os policiais, que, na verdade, enfim, na minha visão, minha visão, torna o trabalho enfim, não capacitado, você fica com uma coisa que não tem nexo, não está ruim. Isso é dependente do modelo de segurança pública que tem sido adotado no Brasil praticamente por todos os governos. Então, a gente tem chamado, dado o nome a isso, como um protagonismo da polícia militar sobre todo o sistema de segurança pública. Então, as pessoas falam a militarização da polícia, mas é preciso a gente descrever o que exatamente nós estamos falando e o que exatamente deveria ser desmontado. Então, a primeira coisa é o seguinte, segurança pública é um campo de políticas públicas como outro qualquer, você não pode ter uma ação só, não existe bala de prata, nem para combater a inflação, lembra, essa expressão foi muito acionada, para a inflação, ninguém vai derrubar a inflação com um tiro, com uma bala de prata, um conjunto de ações, toda uma política econômica super complexa foi colocada em prática para controle da inflação, agora a gente está vendo no caso da segurança, da saúde, do problema sanitário, enfim, você tem uma série de questões e a prevenção e a prevenção é a mais importante delas, como é que a gente vai combater a epidemia, não sair de casa, quer dizer, prevenção, e no campo da segurança pública a gente não pensa em prevenção, então você tem que ter várias, quer dizer, um ciclo completo, você tem que falar em prevenção, você tem que falar em impressão qualificada, você tem que falar em tratamento do delito e para nós o tratamento do delito é só prisão, não existe outra, quer dizer, outra forma, você não pensa e na verdade quando você vai olhar para a questão carcerária você vai ver que as pessoas que estão presas lá não estão presas por crimes graves e nem a maioria cometeu crimes violentos, são crimes de baixa periculosidade e com pessoas muito jovens, o que significa é que a pena de prisão está sendo tentada como primeira, a primeira abordagem, a primeira experiência e às vezes até a violência policial é a primeira, matar é a primeira solução para o problema do crime, isso evidentemente não nos ajuda, não ajuda em nada, nós não temos uma política de segurança pública responsável nesse ponto de vista, então esse protagonismo da polícia militar tem feito muito mal para a segurança pública em geral, nós estamos tentando esse caminho há mais de 20 anos, desde os anos 80, sei lá, há mais de 30 anos, isso não tem tornado o Brasil um país menos violento, muito pelo contrário, o número de homicídios é crescente, a violência policial é crescente, o encarceramento é crescente, os problemas decorrentes da formação de grupos organizados desde as prisões que fortalecem o crime, que fortalecem modalidades organizadas do crime, então nada disso está sendo pensado, nada disso está sendo considerado, e isso vai afundando a gente num buraco cada vez maior, então você falou de um problema que a gente quer ter empatia com os policiais, não, a gente tem empatia com os policiais, o que a gente não tem é conivência com a violência e a gente não tem conivência com a incompetência em gerir um sistema de segurança pública que pense em todas essas coisas, quer dizer, a Polícia de São Paulo tem mais de 80 mil policiais, o que esses policiais fazem todos os dias na rua não é matar, todos eles não matam o tempo todo sem parar, quer dizer, são ocorrências que acontecem, certo, e que reforçam a desconfiança em relação à polícia, elas reforçam todo esse lado de sofrimento psíquico dos policiais, ela cria um abismo entre as comunidades que são vigiadas e a polícia que vigia, então isso vai se desenvolver em uma relação cada vez mais conflitiva, então, você mencionou a minha pesquisa, a gente fez esse levantamento em 2013 e repetimos agora, o relatório está para sair esse mês, fica pronto e a gente deve divulgar novos dados, vai sair um livro sobre isso, em que a gente observa que, na verdade, durante todo esse período, a polícia mata muito mais pessoas negras do que pessoas brancas, chega em alguns estados a ser três vezes, em alguns momentos chega a ser cinco vezes mais, então, o que a gente vê é que essa violência policial não está direcionada a reduzir o crime, mas ela está direcionada a fazer o controle de uma população específica, que é uma população jovem, negra, que é, sim, dos bairros de periferia, mas nos bairros de periferia são os negros as maiores vítimas, então, a pobreza sozinha não explica, o fato de ser periferia sozinha não explica, existe uma questão racial, atirar numa pessoa negra é muito mais frequente do que atirar numa pessoa branca, mas isso também reflete nas prisões em flagrante, que a gente também tem medido, abordagens policiais, elas são muito mais frequentes, com pessoas que têm um tipo físico, amedrontador para os policiais, então é interessante, a gente tinha mencionado antes a questão de treinamento e tal, então você supõe que um policial ele é um especialista, que a primeira coisa que você deve fazer com um policial é desconstruir o senso comum na cabeça dele e dizer para ele, olha, agora você é um profissional, existem ferramentas, existem técnicas, existem lógicas aqui, profissionais para gerir, e no entanto a gente vê os policiais reproduzindo estereótipos que são do século XIX, que vêm do racismo científico, que são estereótipos racistas e que curiosamente não foram combatidos no treinamento e não são combatidos no funcionamento cotidiano também da polícia. O Martin mencionou a questão de produtividade, então se para o comando da polícia estão sendo feitas tantas prisões, tantas apreensões, tantas armas, tantos quilos, ah, então está bom, porque os programas de bonificação, eles não estão preocupados com a equidade e eles não estão preocupados com a avaliação que a população tem a respeito da polícia, eles estão preocupados com o número de armas apreendidas, número de prisões realizadas, então vale tudo para bater a meta, vale tudo para obter esses números, certo? E depois o governador anunciar na televisão, ah, nós prendemos tantas pessoas, mas quanto que isso, produziu de conflito, produziu de imagem negativa da polícia também, porque também as pesquisas que a gente fez, Rio de Janeiro, São Paulo, a última que foi feita pelo Datafone em São Paulo mostrou que mais da metade da população tinha mais medo do que confiança na polícia, então pode funcionar um sistema de segurança pública desse jeito se a própria presença da polícia causa medo nas pessoas e outra coisa, se os próprios policiais não sentem seguros, eles também têm medo de agir, porque eles trabalham com instrumentos rudimentares, eles têm que fazer muito uso da arma de fogo, certo? Porque a forma como o policiamento é colocado em prática, expõe esses policiais a terem que chegar numa ação e tomar decisão, quer dizer, isso tudo, incentiva o uso da violência, incentiva que... Eu acabei de fazer um estágio no Canadá para você ter uma ideia, na cidade de Otá, onde eu estava pesquisando esse tema, eles fazem um registro cada vez que a polícia tira a arma da bainha, cada vez que tira a arma do country, tem que fazer um registro, imagina isso no Brasil, mas por que que eles fazem isso? Porque eles criam todo um sistema de policiamento e todo um saber policial para evitar que isso aconteça. Então, eles acham o seguinte, que lá, se o policial teve que tirar a arma, é porque a operação é de risco, entendeu? A operação é de risco para o policial e ela é de risco para o cidadão, então eles trabalham para evitar esse tipo de situação. E aqui não, o governador diz que a polícia tem que atirar para matar, tem que atirar na cabecinha. Eu estou citando, não é o mesmo governador, são duas pessoas diferentes que falaram essa frase, certo? Em situações diferentes. Então, o que a gente vai ver com o resultado? O policial sendo solto para policiar com a dimensão de que ele está numa selva, e aí vai o ministro Sérgio Moro, propõe uma lei para o Congresso no âmbito do pacote crime e diz o seguinte, se o policial agir movido por medo, por susto ou por violenta emoção, nós propomos que ele tenha a excludente de licitude, quer dizer que isso não seja considerado um crime se ele matar uma pessoa. Agora, veja a imagem que o ministro tem do policial, uma pessoa que trabalha com medo, que trabalha assustado e que é movido por emoções, quer dizer, o próprio governo tem a imagem do policial como sendo um animal, como não sendo um ser humano, como sendo um profissional que não tem capacidade de exercer a sua racionalidade, que ele não é um profissional, que ele é visto como uma pessoa que só tem emoções, ele está movido pelas emoções. Olha que imagem horrível que a gente tem dos nossos policiais, ver se esse negócio pode vir a dar certo algum dia da gente ter uma sociedade que respeite o valor da vida, tanto dos cidadãos quanto dos policiais. Então, isso daí está muito errado, isso precisa ser repensado pela sociedade brasileira com urgência. Professor Marti, vou pedir para o senhor comentar também, eu só queria acrescentar na minha vida de jornalista, de repórter, uma vez eu entrevistei um secretário de Segurança Pública de uma cidade e ele se referiu à força de segurança dele, à Guarda Municipal, como um cachorro feroz que você segura na coleira e que você tem que saber a hora certa de soltar para que ele, enfim, ataque quem ele, quem é o alvo do secretário. Marti, por favor. Bem, tem muitas coisas que se pode dizer sobre isso, mas vamos começar exatamente por essa ideia. Acho que ontem, eu estava assistindo uma, ontem, 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 estava assistindo uma live dos policiais antifascismo, se não me engano, da Bahia, e um deles comentava exatamente isso que você disse, essa ideia, que dizia, palavras dele traduzidas na minha interpretação, não vou saber repetir literalmente, mas eu quero aqui também fazer uma transposição de discurso sem mediação. Então, ele trazia essa ideia, dizia assim, nós não somos nem jagunços de esquerda e nem sustentadores de governos autoritários de direita, nenhum dos dois. Então, essa ideia. Para ir nessa direção e complementar aquilo que a Jaqueline disse, um professor aqui do Rio Grande do Sul, José F. Tavares falava essa ideia de construção de uma noção muito forte que poderia ser feita de que o policial é um servidor público, está a serviço do público, isso ainda é pouco explorado nos cursos policiais que você mencionou antes, a questão do treinamento, essa ideia de, então, eu treino defesa pessoal, uso da arma, algumas noções de direito, isso basta, mas não tenho, isso falta no judiciário também, eu sinto muita falta disso no judiciário e em algumas outras áreas, que a ideia é de que você tem que ter uma carga brutal nos cursos dizendo assim, você é um servidor público, você faz aquilo que é melhor para toda a sociedade, essa é a ideia, isso está nos juramentos, isso está na legislação, isso está na Constituição, isso está em todo o aparato no arcabouço teórico que conduz a polícia, isso está no conceito de segurança pública, está no conceito de ordem pública, a ideia de que isso é público, de que isso é para todos, de que é uma coletividade, mas essa noção, aos poucos, vai se tornando, vai se tornando uma questão setorizada, se, bom, então nós aqui na polícia escolhemos investigar mais tal crime e tal, isso vai se construindo de uma maneira que o policial que entra, entra nesse ritmo ele não para para pensar e dizer assim, opa, mas isso aqui é assim, não está conforme o que devia ser, quem para para fazer isso, e eu sei bem como funciona, quem para para fazer isso é um ser estranho, é um ser estranho, aquele é a pessoa que para, o juiz que para para contestar o autoritarismo do judiciário, acaba sendo um ser estranho, então ele é preferido em promoções, como acontece na polícia, então essa ideia de que deveria ser massificada, você é um servidor público, você serve a coletividade, então você tem que fazer aquilo que é melhor para toda a sociedade, isso é muito difícil, bom, para fazer isso também você precisa de um apoio constante de acolhimento, de treinamento, de recursos, de uma série de aparatos que o Estado não fornece, por, não por só, não só por uma questão financeira, uma questão econômica, mas também por uma questão ideológica, uma ideia de que, bom, os indicadores são esses, então, uma polícia que encarcere muito, que faça muitas prisões, quero somar essa ideia da Jaqueline, que se nós olharmos, em torno de 40%, em alguns lugares mais, das pessoas que estão encarceradas em prisões, em presídios, não têm julgamento final, quer dizer, então nós temos muitas prisões por crimes sem violência e por crimes ou sem condenação, então isso é muito grave, dizer assim, eles deveriam estar em outro lugar, outro modelo, isso tudo acaba estourando de volta. Outra questão que envolve muito isso que eu estou dizendo é o modelo que está no imaginário mundial, de polícia, que eu concordo, o nosso modelo vem europeu, e o imaginário é muito americano, uma ideia de que, bom, você, policial, tem que resolver os conflitos de uma maneira definitiva, então você esquece todo aquele caminho, então você tem a prevenção primária, a prevenção secundária, depois tem as prisões, você tem que ter a educação, tudo, isso tudo acaba se concentrando muito na polícia, então quando se discute segurança pública se discute muito por isso, o capítulo da nossa Constituição da Segurança Pública se concentra mais em polícias e não em uma política de Estado na qual nós todos somos responsáveis, como o artigo 144 diz, toda a sociedade é responsável por essa segurança pública, então isso estoura muito, bom, o nosso modelo está concentrado também muito, você pode ver muito isso nos filmes, na periferia, então quer dizer, aí concordo muito com a Jaqueline, se você controlou a periferia, parece que está tudo certo, isso causa muitos problemas, inclusive para nós policiais, porque nós ficamos muito angustiados com isso, uma vez eu questionei essa ideia de ordem pública exatamente nesse sentido, eu perguntei num seminário em meio policial dizendo assim, então quer dizer que se você não tem saneamento básico, você não tem educação, você não tem lá na periferia, tem ordem pública lá, porque só a polícia está indo lá, a ideia de unidade de polícia pacificadora, uma questão que eu sempre perguntava assim, então se pacifica um lugar pela polícia, se questionava essa ideia, então o nosso modelo, aí se pode pensar em necropolítica, em biopolítica, via Foucault, a ideia de que você controlou aquelas pessoas que são consideradas lá perigosas e essa é uma construção muito violenta, você constrói um tipo de pessoa perigosa, controla esse, está tudo bem, enquanto você tem milhares de outras coisas que nós estamos vendo aí, o aparato, o Ricardo Balestreri foi secretário nacional de segurança, ainda está, se não me engano, está lá no Pará, ele falava muito disso, ele dizia o seguinte, crime organizado não está nas prisões, ele não está nas periferias, o crime organizado, o centro do crime organizado está nos lugares mais glamourizados da nossa sociedade, está no Congresso Nacional, está em outros lugares assim, esse imaginário ainda não se construiu, quer dizer, são lugares onde a polícia não consegue entrar, a polícia federal às vezes tenta, isso às vezes tem alguns avanços, mas ainda muito pequeno, então acho que essa noção de serviço, de que somos servidores públicos, estamos aí pela coletividade, isso ainda tem que avançar muito. Obrigado, Martin. Professor Jaqueline, minha próxima questão é a seguinte, a gente colocou que toda a deficiência do modelo policial e do que é a ideia de um sistema de segurança eficiente que a mídia e, enfim, a sociedade acaba defendendo e a gente tem hoje um presidente da república e alguns governantes, mas acho que o presidente da república é mais representativo porque ele tem esse discurso genocida, belicista do bem contra o mal, de que o bandido tem que ser assassinado e ele encontra eco em parte, em parcelas das polícias, a gente não sabe dizer exatamente qual é o tamanho desse eco, quantos, qual é a porcentagem de policiais que concordam com o Bolsonaro ou não, isso é até um dado preocupante, porque a gente não sabe numa, vamos dizer, num desses rompantes de autoritarismo, de revolta armada, se esses sairiam atrás dele com armas empunhadas ou não, mas por onde é que, qual tem que ser hoje a nossa grande preocupação para tentar mudar esse, vamos dizer, essa espécie de paradigma com relação à segurança, né, combatendo o discurso bolsonarista ou tentando criar outras, a partir, isso deve ser construído a partir de outras discussões junto à sociedade sobre qual é o papel da sociedade na segurança pública, enfim, de que forma se constrói uma sociedade onde a violência não é tão grande. Questão espinhosa, né, na verdade, a gente, enfim, tem no Bolsonaro, né, e no Vício, no Dória, no Zema, a excrescência desse modelo que eu descrevi aqui, né, quer dizer, aonde eles levam isso ao grau máximo e mostram, inclusive, a disfuncionalidade toda disso, né, porque daí, né, eles vão passar a ser cobrados do crescimento da violência policial e etc, né, os policiais acreditam que estão sendo defendidos, ou uma parte dos policiais, né, uma parte, acredita que está sendo defendido por esse modelo, mas veja a falácia do modelo e veja o perigo que ele traz, né, porque significa expor os policiais a um grau de violência ainda maior, né, e tratá-los nessa chave aí do cão de guarda. Agora, justiça seja feita, governos de esquerda no Brasil também não conseguiram romper com esse modelo, né, eles não conseguiram romper, o Martin falou mesmo ao PP, aparecia lá, né, foi apoiado, inclusive, pelo governo federal, né, e que era um modelo, enfim, né, que no começo a UPP promovia, né, mudar o papel da polícia, mas ter uma rede de serviços através de uma coisa que se chamava UPP social, né, que era para tentar exatamente romper com esse protagonismo da polícia na segurança pública. Então, quer dizer, a polícia tem um papel a cumprir? Ah, sem dúvida, né, uma sociedade, né, que tem um alto grau de violência interpessoal ainda vai precisar da polícia durante muito tempo, né, só que a polícia não pode estar isolada e única, né, no centro e consumir todo o dinheiro da segurança pública, né, só que aconteceu no caso da UPP, a polícia ficou ali sozinha, né, e gostando desse lugar, claro, porque, né, daí você aumenta o seu poder e aumenta o seu orçamento, né, mas a longo prazo isso é um tiro no pé, porque se você não tem, né, uma rede de serviços, né, que vai fazer a prevenção do delito, que vai fazer a prevenção, né, para que esses conflitos, inclusive de políticas econômicas, né, que vão dar à juventude alternativas a não irem trabalhar nas modalidades do crime organizado, né, porque, vamos falar a verdade, a maior parte dos delitos que é cometido no Brasil não é violenta, ela é causa, né, da necessidade de que a riqueza circule, então as pessoas vão trabalhar no tráfico porque elas precisam de dinheiro, as pessoas acabam, é muito, existe muito furto de alimentos nas grandes cidades no Brasil, né, e isso, não existem modelos, né, ou quando eles existem, eles são pequenos, eles são, né, por exemplo, a maneira como a prefeitura de São Paulo procurou, através do programa de braços abertos, dar uma solução diferente para o problema da Cracolândia, né, vamos lá, fazer moradia, fazer assistência de saúde, tal, isso durante um tempo funcionou muito bem, né, mas lá, logo quando a prefeitura do Haddad terminou e veio a prefeitura do Dória, eles desmontaram aquilo tudo e a Cracolândia voltou a ser um problema para a cidade, né, então, quer dizer, esse tipo de iniciativa, né, aonde você tem a visão de que a segurança é um setor de políticas públicas complexas, que ele depende da escola, da saúde, de programas de emprego e renda, de cultura, de reforço, de populações vulneráveis, né, juventude, população negra, população, moradores de rua, uso abusivo de drogas, então, o pressuposto da política de braços abertos ali foi que as pessoas que fazem uso abusivo de drogas e que produzem pequenos delitos, instabilidades na área da Cracolândia, né, elas não estão na rua porque consomem drogas, é o contrário, elas vão para o uso abusivo das drogas por estarem numa situação desumana nas ruas, né, então, se você resolve essa precariedade da vida, né, e de fato foi isso que aconteceu, quer dizer, durante um tempo a Cracolândia, né, passou a ser uma parte da cidade e as pessoas, né, desenvolveram, inclusive, teve muita atividade cultural feita ali, né, os próprios shows da virada cultural, enfim, deram uma dinamizada, né, naquela, naquela área da cidade, mas isso são políticas muito setorizadas, né, Pernambuco tentou fazer, o Distrito Federal tentou fazer políticas de segurança pública integradas, né, onde você tem uma visão de que você tem que investir num conjunto de políticas públicas, Minas Gerais fez isso durante vários anos, conseguiu, inclusive, foi a maior redução de homicídios que a gente conhece, foi em Belo Horizonte, durante a vigência do programa Fica Vivo, né, Pernambuco, que foi o Pacto pela Vida, são as maiores reduções de violência fatal que a gente tem em história, e elas sempre foram políticas integradas, né, onde a polícia tinha um papel a exercer, mas esse papel também era exercido pelas outras políticas públicas, agora, o neoliberalismo propõe uma forma de governo, né, onde você retira toda a ajuda social, você retira, né, você destrói todas as políticas públicas, todos os serviços assistenciais, né, e aí, em contrapartida, você fala o quê? Manda a polícia para ir lá resolver sozinha o problema, agora, a polícia não tem capacidade, não tem estrutura, não tem, é impossível que a polícia vá resolver, né, as raízes, certo, da violência e do crime, né, se a gente estiver pensando em violência doméstica, se a gente estiver pensando em violência racial, realmente não é a polícia, né, a polícia tem um papel muito singelo para cumprir, que é fazer, né, aquele apoio emergencial, certo, para garantir a vida ali e a integridade física, mas quem vai dar uma solução para o problema são as políticas assistenciais, né, são as políticas de fortalecimento das mulheres, direitos da infância, etc., uma série de coisas, né, que vão produzir, certo, uma forma de convivência, né, e um modelo, enfim, de proteção social muito mais robusto, né, então, isso é o que está sendo pedido agora pelos movimentos antirracistas lá nos Estados Unidos, eles estão dizendo, olha, a polícia está consumindo muito dinheiro, né, no momento da Covid-19, o Estado está com dificuldades financeiras, né, e todo esse dinheiro sendo consumido para uma polícia que produz um resultado desastroso, né, então, é preciso parar de investir nesse modelo e começar a investir num outro modelo, investir em políticas, né, de apoio às populações vulneráveis, daquelas populações que podem vir a, né, a, 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 no desespero cometer delitos de uma polícia econômica, então, você tem que apoiar essa população para reduzir essa pressão, certo, e aí, conseguir construir a, o policiamento em outras bases, e eles falam, comunitários. Muito obrigado. Martin, professor Martin, repasso ao senhor a pergunta. A pergunta do Lênin, o que fazer? Eu acho que eu vou na mesma direção, aí, primeiro, poderia resumir, é difícil resumir, mas eu poderia, assim, escutem quando a gente, como pesquisador, como sociólogo, fala, né, escutem, nós viemos dizendo isso antes, Sérgio Adorno, vários outros pesquisadores, mais do Núcleo de Violência de São Paulo que começam essa discussão, vem dando aporte para como fazer isso, mas não tem sido muito, Luiz Eduardo Soares com todo, mas vamos pontuar, onde poderíamos buscar experiências em países que têm um aporte financeiro semelhante ao nosso? Peru, essas questões, juntas, vencinares, seria uma questão interessante pesquisar, o Chile, em algumas coisas, teria a nos ensinar e o aporte financeiro do Chile um pouco maior que o nosso, mas poderia, Uruguai, em algumas questões municipais, se poderia buscar, então, América Latina, eu acho que é uma saída, bom, podemos buscar experiência, fazer mediações e aplicar aqui, sim, questões de avanço da discussão sobre os municípios, a nossa Constituição toda apontava com a ideia de municipalização de serviços, isso avançou no SUS, na saúde, mas avançou muito pouco na segurança pública por uma resistência das polícias, inclusive, ponto A, para eu não ter a minha tendência a expandir, vou pontuar aqui, controle interno e externo, ouvidorias, participação popular, e aí, volto com o Peru, as Juntas Pecenares é um exemplo disso, a população tem que poder participar disso efetivamente, as comunidades negras, as comunidades de periferias têm que ser ouvidas, e aí o caminho seria, então, a ideia do diálogo, então, o diálogo é bem difícil, é bem difícil, o exemplo que eu dou sempre dessa resolução de problema nas minhas aulas é a ideia de uma reunião de condomínio, você tem problemas, é difícil de discutir, um vizinho quer isso, outro quer aquilo, e a democracia, você tem que sentar e discutir com isso, a sociedade tem que participar. Uma crise brutal de gestão nas polícias, então, aí, os professores da área de gestão a Daniel Serqueira, outros professores que eu poderia lembrar da área de gestão poderiam ajudar nessa questão, por exemplo, as polícias precisam ter gestores para ajudar e não de policiais que estão lá fazendo essa gestão, policiais que são treinados para outro tipo de trabalho. A questão que nós já mencionamos da valorização desses policiais, precisa-se dar muita atenção para os policiais, precisa-se dar atenção para as mulheres policiais, precisa-se dar atenção para os negros policiais, precisa-se dar muita atenção para essas pessoas, precisa-se dar atenção para o jovem que entra na polícia e tem uma ideia do que é a polícia, precisa-se dar atenção para aquele que já está com mais idade dentro da polícia e está sendo esvaziado do seu papel porque ele já não tem mais tanta força física, precisa-se dar muita atenção para isso, precisa-se dar atenção para a questão de que encarcerar não tem dado certo no mundo todo, a ideia de então prendemos muita gente e o crime está terminando, isso não tem dado certo no mundo todo, então todas essas questões poderiam talvez ser resumidas na ideia de ouçam os pesquisadores o que eles têm a dizer, promovam diálogos, isso também é um problema, eu estou dizendo ouçam os pesquisadores, mas do outro lado os pesquisadores também têm que construir o discurso, o Eduardo Soares fala nisso, é que seja permeado aos polícias, então quer dizer, não adianta eu chegar lá e dizer para os policiais assim, está tudo errado e o serviço de você não está bom e outras coisas assim, tem que ser construído o discurso de maneira que possa transitar dentro desses tipos de serviços de guardas municipais, polícias militares, polícias civis, é que seja recebido de uma maneira dialógica, as polícias têm que se abrir para a comunidade de aprender a ouvir as críticas e tudo mais e ter a comunidade dentro das polícias, as comunidades têm que aprender que as polícias são órgãos estatais e que podem ser cobradas e que devem ser cobradas e que a comunidade tem um papel muito importante nisso, as comunidades de periferia do Rio de Janeiro são muito boas nisso, as comunidades de periferia do Rio de Janeiro acabam não, estão tão canejadas que acabam não se intimidando com isso e acabam cobrando o Estado, isso é muito importante, então essas seriam mais ou menos as ideias, então temos como pontuar, controle interno e externo, o papel do Ministério Público tem que ser revisto, o Judiciário e o Ministério Público têm que se deixar ser fiscalizados, a comunidade tem que poder fiscalizar, juízes não são heróis, policiais não são heróis, governadores e presidentes não são heróis, eles são funcionários públicos e tem que assim ser tratados, eles estão lá nos seus cargos, o presidente tem que entender isso, todos os presidentes têm que entender isso, presidentes de esquerda e de direita, governadores, prefeitos, policiais têm que entender que eles estão nos seus cargos para servir a comunidade e a comunidade tem que entender que deve eleger pessoas e que deve cobrar essas pessoas e que deve cobrar dos que são os servidores públicos e exatamente isso, esse tipo de serviço, então tem que ir na ouvidoria, tem que entrar pedindo para o poder judiciário, tem que cobrar decisões judiciais, eu sei que tudo isso não é fácil, é difícil, mas eu acho que esse é o caminho da democracia. Obrigado, professor, bom, eu vou passar agora para as considerações finais, a conversa foi ótima, mas é vocês que nos assistiram e que vão continuar assistindo as considerações finais, se inscrevam no canal do Partido dos Trabalhadores, apertem o sininho para receber a notificação de quando tiverem discussões como essa, então começando por favor pela professora Jaqueline e depois o professor Martin. Bom, eu só queria agradecer, dizer que o nível do debate pode ser, o debate pode se estabelecer sempre no nível de conhecimento e baseado em evidências, em estudos e tal, como nós fizemos essa manhã, que eu acho que o Brasil precisa disso, a gente precisa parar de acreditar no salvador da pátria e nas soluções imediatas e começar a trabalhar por uma sociedade mais justa e mais pacífica, porque é isso que nós todos precisamos, sim, com uma polícia forte, servidora do público, mas cumprindo o seu papel ao lado de outras políticas que são muito importantes na questão porque ninguém aguenta mais perder os seus jovens para a violência. Hoje é um dado dramático e muitas famílias estão sendo destruídas pelo Estado há anos, isso tem que parar imediatamente. Obrigado, professora. Professor Martin Moraes, suas considerações finais, por favor. Então, agradeço o convite da professora Jaqueline, é um prazer sempre ouvi-la, agradeço as pessoas que estão assistindo TV e eu acho que esse é o papel fundamental da imprensa também, que possa promover esse tipo de debate. para não dizer que tudo são que estamos bem, que o debate é bem sucedido, eu sinto falta, eu acho que nós precisamos ouvir mais quem está mais afetado, então precisamos também trazer para esse debate na imprensa as periferias, aqueles representantes e as pessoas mais simples mesmo da comunidade. Eu acho que essa é a ideia, dinheiro público deve ser gasto para a coletividade e as elites brasileiras que não estão me ouvindo e provavelmente não vão me ouvir têm que entender que isso é melhor para elas também e que se toda a coletividade estiver bem atendida, isso é melhor para todo mundo e é melhor para todos nós, a convivência é muito, então isso parece um tanto utópico, mas pode funcionar. Então, essa é a ideia, um grande pacto democrático onde nós todos podemos, possamos cada vez mais dialogar com todas as nossas diferenças e ter soluções coletivas. Muito a vocês dois por terem aceitado o convite, por terem participado, agradeço também a quem nos assiste, muito obrigado e a gente volta às sete horas da noite com uma nova entrevista, vai ser sobre o novo marco regulatório de saneamento. Então, muito obrigado, até lá. Obrigado. 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 Obrigado.